Seja bem-vindo a mais um Dishavando Plugins E o plugin que a gente vai Dishavar hoje é o Amec EQ200 Ou Amec EQ200 Esse é o novo equalizador da Plugin Alliance Se você não está ligado, a Plugin Alliance é uma empresa que oferece um pacote de plugins Por uma assinatura mensal Você paga lá talvez uns 25 dólares, não sei quanto que é a assinatura mensal E você tem acesso a mais ou menos uns 100 plugins Nem sei quantos plugins tem lá no pacote, é muita coisa E de vez em quando tem atualizações, aí tem novos plugins Esse Amec 200 aqui é um monstro, um equalizador mais utilizado na masterização Ele é uma emulação de emuladores Ele é uma emulação de equalizador Ele é uma emulação de equalizadores clássicos dos anos 70 e 80 E cara, ele é muito interessante para você colocar Tanto no canal master, tanto para fazer a sua master A mix final, dá aquele tapa final na mix Mas também pode ser utilizado em grupos de elementos Em grupos de canais e também em canais individuais Nesse caso aqui, vamos dar uma olhada Eu coloquei ele no meu master bus Fazendo um progzão aqui Então, primeiramente vamos entender Como que é essa interface maluca dele aqui Ele tem o lado esquerdo e direito Que fazem a mesma coisa, tá? Eles são lados linkados Pode ver que se eu mexer aqui, ó Ele mexe do lado direito também Isso aqui é quando a gente tem Na verdade, ele tem esses dois lados Porque se ele não tiver ativado o mid-side Ele vai estar linkado assim E quando eu ativo o mid-side Eu até posso deslincar E aí, aqui vai ser só o side E aqui vai ser só o mid Então, vou deixar por enquanto desligado o mid-side Deixar ligado aqui Então, ele está equalizando em estéreo Então, aqui ele tem cinco bandas, tá? Mais o low pass e o high pass Então, na primeira banda Aqui, isso aqui é um nome de volume É quando eu desço, faço aquele corte Aqui é o quê? Ou seja, é a largura do corte Quanto mais para a direita, mais estreito Quanto mais para a esquerda, mais largo Então, basicamente O que eu estou fazendo aqui é isso Descendo aqui E controlando O quê? Mais estreito, mais largo Mais estreito, mais largo E aqui É a frequência Que geralmente a gente vai usar para mais grave Mas ele vai até 780 Hz Então, eu vou escolher Então, esse aqui é o da frequência de lows Aí aqui tem o low mid Tem o mid, high mid E o high end Aqui, mesma coisa DB, o tamanho do corte A largura do corte E a frequência exata Então, ele tem uma característica Isso aqui De ser muito preciso Muito transparente Muito cirúrgico Nos cortes Como um equalizador Analógico Dos anos 70 e 80 Que são os que perduram até hoje Continuando Aqui ele tem esse botãozinho Que é o Ele muda Ou 7 dB De variação aqui Ou 15 Então, 7 Ele vai ter uma variação mais sutil É mais utilizado na masterização 15 É mais agressivo Você pode utilizar mais na mixagem Ele já vem Padrãozinho 15 Aqui desse lado A mesma coisa Aqui ele tem Low pass E high pass E high pass Esse gain scale Ele mantém As configurações Que você fez Só que ele dá Uma aumentada É como se eu estivesse Fazendo assim No equalizador Eu faço Assim Tal Aí eu pego E aumento Assim Ou diminuo Mas mantém as mesmas Configurações Beleza? Aqui embaixo Tem um Negócio interessante Ah, eu posso equalizar L e R Separado Também Então, se eu tirar O parameter link Aqui vai ser Separado L e R Então, aqui no caso Deve ser R E aqui deve ser L Então, aqui é uma Equalização estéreo Ou pode ser midside Se eu quiser criar um estéreo Interessante na minha track Criar estéreo Eu vou deixar A equalização L e R Sem o parameter link E fazer coisas diferentes Aqui na minha track No canal esquerdo e direito Por exemplo Por quê? Porque o estéreo Surge da diferença Em T, L e R Beleza Só um Só um adendo Então, vamos linkar de novo E antes que eu já falei Aqui embaixo Ele tem A parada da tecnologia TMT Que é uma coisa específica Da Da Brainworks Que é A dona desse plugin Aqui A empresa que fez esse plugin O plugin Alliance É uma Concessionária Vamos dizer assim E ela pega várias marcas E monta num pacote Ela não é a fabricante O fabricante disso aqui É a Brainworks E Aqui a gente tem Input Gain Output Gain Nada de novidade Agora isso aqui é legal Que é o TMT É uma equalização Devido ao circuito analógico Ela é um pouquinho diferente Do lado esquerdo E do lado direito Então isso acaba trazendo Um pouco de tridimensionalidade Um pouco de abertura estéreo Para o som Aqui eu posso deixar Reno É sutil Ou se eu não quiser Quero deixar Retão Mono Vai ficar igual Dos dois lados É bem sutil Aqui eu tenho Um Mono Maker O que que significa O ponto em que eu quiser Aqui Vou colocar 150 De 150 pra baixo É mono Então ele não Torna estéreo E aqui ele tem Um meter de correlação Para verificar Se está monocompatível Ou não Quando está de zero A mais um aqui Ele está monocompatível Está indo para trás Mas aqui Tem alguma coisa Aqui Acho que é esse Danadinho Aqui Que está Com certeza Ok Esse bonitão Aqui Esse bonitão Aqui Está com um pouquinho De problema De monocompatibilidade Depois a gente resolve Também não vai morrer Por causa disso Deixar tudo mono Interessante Num grupo de master Por exemplo Deixar de 150 Para baixo O mono E aqui Eu posso abrir No estéreo ainda Acima disso Olha Legal E ele vê Se você não está Viajando demais Nas ideias E esse THD É uma saturaçãozinha Deixar de 150 E esse Aqui eu posso escolher shelf também no módulo aqui, escolher um shelf, um pouquinho mais de brilho, diferença. Então é isso, eu conheci recentemente esse EQ, eu usei poucas vezes ele, por exemplo, eu coloquei nesse baixo aqui, deixa eu desabilitar o do canal master, mas olha no baixo que legal, sem ele, bem mais preenchidão. Mais aberto. Olha a diferença, mais presente, mais na cara, com menos lama, tirei um pouquinho aqui. Então é isso, espero que você tenha curtido, se você não tem esse plugin, eu conselho assinar esse pacote da Plugin Alliance, não é muito barato, o dólar tá foda, mas vale muito a pena, tem muitos plugins aí, eu vou gravar bastante vídeo dos plugins desse pacote aí, da Plugin Alliance. Se demorou, tamo junto, e se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal aí, deixa um comentário e não esquece de apertar o sininho para você receber todas as notificações. as notificações. Até o próximo vídeo, então. Tchau.